Um caminhoneiro morreu após passar quatro dias internado no Hospital Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza. A vítima, Enéas da Costa Silva, de 39 anos, foi sequestrado na quarta-feira, 26 de junho, enquanto trabalhava no bairro Canindizinho. Enéas dirigia o veículo quando foi baleado durante troca de tiros da polícia militar com os suspeitos do sequestro. O roubo de carga ocorreu no quilômetro 9 da rodovia BR-16 sentido Fortaleza para interior. Sobre a ação da polícia que atingiu o caminhoneiro durante a troca de tiros, o órgão afirmou que a equipe policial deu ordem de parada ao condutor, que não obedeceu. Segundo a polícia, durante o acompanhamento, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe, que precisou agir em legítima defesa. A ocorrência só terminou na rua Mário Batista com a rodovia CE-010, quando o caminhão colidiu contra um poste. Ainda de acordo com a polícia, na ação, um suspeito saiu do veículo atirando contra os policiais, fugindo em seguida. O outro assaltante foi capturado em posse de um revólver calibre .38 com quatro munições deflagradas. No veículo também havia um homem ferido, identificado como motorista do caminhão que transportava a carga tomada de assalto. A vítima foi socorrida para unidade hospitalar. O suspeito foi conduzido até a Delegacia Metropolitana de Aquirais para os procedimentos legais. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia.